Madonna, a rainha do pop, vai encerrar a turnê desse Celebration Tour com um show de graça na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nesse vídeo, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse evento que promete ser histórico. O palco será em frente ao Copacabana Palace, onde ela está hospedada. Inclusive, tem uma passarela que liga o hotel ao palco, por onde a diva, os dançarinos e os músicos vão passar. A estrutura tem uma altura de 2,40 metros do chão, para facilitar a visão do público da areia. A previsão é que Madonna comece a cantar às 9h45 da noite. O encerramento deve ser por volta das 11h45. Isso, é claro, se a rainha não quiser estender, né? A abertura vai ficar por conta do DJ Diplo, que deve tocar a partir das 8h da noite. Não foi divulgado nenhum setlist oficial da apresentação, mas, com base nos outros shows da turnê, a gente pode esperar uma compilação dos maiores sucessos da cantora, como Holiday, Just Find My Love e a minha favorita, Like A Prayer. A prefeitura do Rio organizou um esquema especial no transporte público. O metrô vai funcionar com 100% da frota, com o horário estendido até as 4h da manhã para o público do show. Também vai ter uma linha de ônibus direta do Terminal Gentileza até a Avenida Princesa Isabel, mas só para quem tiver o cartão já é. A passagem de ida e volta custa R$ 8,60. As linhas regulares, que não vão poder circular por Copacabana na noite do evento, vão ficar concentradas em bolsões de barque e desembarque em Ipanema, em Botafogo, como foi no Reveillon. 3.200 policiais militares vão patrulhar as ruas do bairro no dia do show. Serão 18 pontos de revista com detectores de metal nos acessos à praia. Garrafas e potes de vidro e objetos cortantes vão ser retidos. Para saber mais detalhes do show da Madonna e acompanhar a cobertura da visita dessa diva aqui no Rio de Janeiro, acesse o G1 ou então baixe o nosso app. Até a próxima!